Tudo que envolve ação política, hoje nós estamos pouco posicionados nas questões da infraestrutura. Nós estamos muito mais bem posicionados na superestrutura, que é os grandes cargos que aparecem. Por exemplo, presidente da república, deputados, governadores, etc. Quando na verdade isso até importa, mas não importa mais do que estar coordenando todos esses grandes cargos. Por exemplo, quem é que serve o cafezinho do presidente da república? Quem é que manobra o carro do presidente da república? Quem é o professor dos políticos atuais? Acessorista. Quem são os caras? Quem é que trabalha nas assessorias políticas, inclusive, desses grandes deputados que vocês vêm por aí? Então esses são temas muito importantes, do qual o nosso grupo em si está pouco preocupado. Então o APAS vem para tentar sanar essas dúvidas, cobrir esse espaço e, em certa medida, trazer algo viável para que as pessoas possam, de repente, ocupar melhor essa infraestrutura que hoje, Henrique, é tomada por todos os grandes caras do movimento revolucionário, todo o comunismo mundial e eles pouco se importam com esses grandes cargos. No entanto, quando eles chegam a esses grandes cargos, é porque muito antes eles já tomaram esses menores cargos, até esses cargos de militância, que são os cargos... Já ocuparam a infraestrutura, né? Já ocuparam toda a infraestrutura, que são os professores universitários, o campo jurídico, todas essas assessorias, os clubes de mãe, por exemplo.